De volta com o nosso Bande Cidade aqui na tela da TV Sucesso, obrigado a você que está acompanhando a gente aqui em Goiânia, você que está na região metropolitana, você que está no interior do estado, alô Rio Verde, alô Mineiros, alô Itumbiara, alô Jataí, tem muita gente acompanhando o nosso programa aqui na região metropolitana, Trindade, Anápolis, Santa Bárbara de Goiás, enfim, muita gente, a parecida de Goiânia, muito obrigado, viu? Muita gente mandando mensagem, chegou a hora, estou com o telefone na mão porque eu vou ligar para você. Cara, vou procurar a música de novo, velho. Fô, gente. Você conhece algum operador de áudio, gente? Manda para a gente aqui, ó. Você quer trabalhar com áudio? Você não precisa ter experiência, não. 998381717. O senhor está aí, está de bobeira, vem nesse horário aqui, isso aí é tranquilo de fazer, qualquer um faz. Não vai não, ele não vai não. Ó, está na hora de ligar, obrigado a você que mandou a sua mensagem, eu vou ligar para você, você vai me dizer quantas vezes o Carneirinho apareceu na tela do nosso Banho de Cidade. Ixi, eu apertei errado, gente. Agora vai, agora vai. Pode ser para você. Será que é de Goiânia? Será que é de Jatahí? Será que é de Mineiros? Será que é de Rio Verde? Alô? Oi? Quem está falando? A Liza Mar. Oi, Liza Mar, tudo bem com você? Graças a Deus, que bom, tio, ouvir. Que bom, você está falando de onde? Rio Verde. Rio Verde, hoje tinha que ser, né? Um abraço para o pessoal de Rio Verde. Liza Mar, feliz de receber você aqui, tá? Um abraço para todo mundo de Rio Verde, terra que eu gosto demais. Vamos levar cem reais para casa? Vamos, em nome de Jesus. Deixa eu te falar, você está sozinha em casa ou tem mais gente com você? Estou com meu filho de 12 anos. Você está com seu filho de 12 anos? Como é que é o nome do filhão? Raí. Raí. Estou torcendo por você, Liza Mar. E aí, esse pessoal de Rio Verde também torcendo, você pode levar cem reais. Liza Mar, você ficou de olho no programa? Sim, eu saí só de fora para ter no Correio. Foi rapidinho, se foi no Correio, será que vai acertar? Quantas vezes o Carneirinho apareceu na tela hoje no nosso Banco de Cidade? Dez. Dez vezes? Lembrando que se a Liza Mar não acertar, amanhã vamos para 200. Atenção produção, a Liza Mar que está lá em Rio Verde. Ela disse que o Carneirinho apareceu dez vezes. A resposta dela está certa ou está errada? Ah, não! Quantas vezes, produção? Cinco vezes. É porque ele vai e volta, Liza Mar, ele aparece o programa inteiro. Mas, ó, você quer mandar um abraço para alguém? Ah, especialmente para você e para essa bande maravilhosa. Ó, beijo para você, muito obrigado. Mande-me um abraço a Rio Verde e a gente continua junto aqui, tá? Obrigada. Valeu, Dilma. Amém, está aí, ó. Quase. Bom, meu povo, isso significa o quê? Que amanhã nós temos, ó, 200 reais para você. Amanhã tem duzentão. Ei, duzentão já dá um caldo no negócio, né? Obrigado você que mandou a sua mensagem. Daqui a pouquinho tem o seu alô aqui na tela do nosso Banco de Cidade, tá? Vamos falar agora sobre o mercado de trabalho, meu povo? A Prefeitura de Aparecida de Goiânia está oferecendo 409 vagas de emprego. São várias áreas. Bota no telão aqui para mim. Tem no telão? Eu estou chamando... Ah, muito bem. O que é isso, pessoal do telão? Aí, ó, muito bem. Bota na tela aí, ó. Ó, tem auxiliar de produção, são 60 vagas, meu povo. Auxiliar de serviços gerais, 37 vagas. Auxiliar de logística, 31 vagas. Operador de caixa, nós temos aí 25 vagas. 15 vagas para operador de empilhadeira. E também nós temos 15 vagas para separador de mercadorias. E 14 para repositor. Então, você que está me acompanhando, são 409 vagas. Paulo, para onde que eu mando? Quem é que eu devo procurar? Você está aí, ó. Unidade de serviço de atendimento ao cidadão, unidade do centro da cidade administrativa. É, quer dizer, unidade do centro, cidade administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial. Meu povo, de segunda a sexta-feira, das 8h às 5h30 da tarde, tá? Unidades VaptVupt, Garavelo, Buriti Shopping, Araguaia Shopping. Está aqui para você, ó. Mais informações, anota esse telefone, enche a tela para quem está acompanhando a gente, ó. Telefone no cantinho, tira a foto para ficar mais fácil. Pega o telefone lá, olha lá. Tira uma foto. 629-9194-3491. Boa sorte para você que está na batalha, que está procurando emprego, tá? A gente sabe como é que é. Vamos fazer o seguinte? Vou te contar uma história. Vamos falar de realização de um sonho. Uma goiana de 61 anos aceitou ser barriga solidária, aceitou ser barriga solidária da sobrinha, que tem o sonho de ser mãe. O casal congelou seis embriões e conseguiu a aprovação do Conselho Regional de Medicina para o procedimento. Essa história você confere na tela do nosso Bande Cidade. É olhando os exames de ultrassom e os sapatinhos que o casal Keila e Elias aguardam o nascimento do Isaac. Previsto para essa quarta-feira, o sonho da paternidade e da maternidade só foi possível graças a Dona Eleusa, tia paterna de Keila, que aos 61 anos de idade topou emprestar a barriga para o casal. Porque sabendo, eu falei, se eu pudesse, né, a idade e tudo, eu faria sim por ela. Porque a príncia é mais que eu amo filha. Dona Eleusa conta que tudo foi tranquilo e que quando descobriu que estava grávida, ficou feliz em poder proporcionar a realização do sonho do casal. Começo tudo por amor, né? A gente pôs Deus na frente e foi caminhando e está caminhando até hoje, vai continuar, né? Amanhã é o dia, em nome de Jesus vai dar tudo certo. A gravidez de Eleusa aos 61 anos só foi possível porque Keila e Elias decidiram congelar os embriões há cinco anos. Mas nem tudo foi fácil. Devido à idade da Dona Eleusa, o casal enfrentou algumas dificuldades. Psicólogo, processo jurídico, né, do cremego também, não é fácil por causa da idade. A mãe lembra do longo caminho que ela e o marido teve que percorrer até que a fertilização desse certo. Mas quando eu descobri que eu mesma não podia gerar, foi uma certa frustração, né, mas foi superando algum tempo e o tempo passando rápido e até que a gente decidiu, eu falei, nossa, vamos congelar, vamos formar os embriões e vamos congelar, porque é a idade, né, e a gente resolveu, congelou e foi, vamos esperar a pessoa, né, a barriga solidária para gerar esse bebê. E, graças a Deus, não é o tempo da gente, porque o tempo da gente é hoje, agora. É o tempo de Deus, que a gente não sabe esperar, mas é o tempo dele e o tempo dele chegou agora, né, chegou esse ano, 2024, então é o ano que Deus escolheu para agraciar a gente, a nossa família. O casal iniciou um tratamento de reprodução assistida, com a indicação de barriga solidária, devido à condição de Keila, que possui útero rudimentar, o que impossibilita a gestação. Mas ela tem ovários e óvulos de boa qualidade, assim foi feito, quando ela tinha 38 anos, a coleta de óvulos, formação do embrião, dos embriões, na verdade, esses embriões foram, então, congelados. E a dona Eleuza se dispôs como tia do esposo, né, e esse processo foi feito através da autorização do Conselho Federal de Medicina, onde foi feita toda uma avaliação para dizer que ela era capaz de carregar um bebê durante nove meses. E na terceira transferência de embrião não foi tão fácil, por isso, houve uma primeira falha, uma segunda falha, e na terceira falha, antes da terceira falha, fizemos a análise genética dos embriões e tínhamos somente um embrião, e esse embrião foi transferido, era a última cartada. Para o médico ginecologista, o número de mulheres procurando o procedimento vem aumentando e o quanto antes congelar os óvulos, o tratamento se torna mais eficaz. A taxa, que era de 10% de infertilidade, saltou para 16%. Então, infelizmente, os casais estão ficando mais inférteis, com dificuldade para engravidar. O alerta que a gente quer deixar para os casais que não vêm, ou para uma mulher solteira, que não vê gravidez a médio prazo, que após os 30, 35 anos, procure o colega ginecologista, faça avaliação da sua reserva ovoriana, e a partir dessa reserva ovoriana, através de exames sanguíneos ou ultrassom, fazer o congelamento de óvulos, se achar prudente, para que, se o despertar da gravidez chegar após os 40 anos, e a reserva ovoriana não estiver mais possível, que ela seja mãe biológica, naquela idade, ela tem o óvulo congelado. A reprodução assistida já foi algo muito distante da realidade de muitos brasileiros, mas, de acordo com o profissional, hoje as facilidades são maiores. A produção humana era realmente mais seleta, tinha os custos bem altos, e hoje, através de projetos, onde o casal consegue comprovar baixa renda, você tem redução dos custos de aquisição de tantos medicamentos quanto do tratamento em si, e existem alguns centros do Sistema Único de Saúde, Goiânia tem a Hospital das Clínicas, Belo Horizonte, São Paulo, que são centros que tratam, pelo SUS, a reprodução humana. Então, hoje, tanto a parte SUS existe a possibilidade, quanto existe o Centro de Reprodução Humana com os chamados projetos sociais. Nesses projetos sociais, você consegue desconto de 50% ou mais no tratamento. Emocionada, a mãe, Keila, admira o gesto da tia. Eu vou ensinar o Isaac, né, a amar ela muito e respeitar, porque é incondicional esse amor, né? Então, ele vai amar muito essa tia também, pra toda a vida. Vou te falar uma coisa, é uma prova de amor, né? Eu sei que muita gente em casa ficou pensando, e aí, será? Mas é sim uma prova de amor. Tomara que dê tudo certo, que essa criança venha com saúde, tá? E traga muita alegria pra essa família. Meu povo, antes de ir embora, deixa eu agradecer você que tirou um tempo e mandou sua mensagem. Muitas mensagens chegaram hoje, eu não vou conseguir ler todas, mas obrigado a você. Dá tempo ainda de mais uma aqui, ó. Olha isso, meu povo. Boa tarde, assistindo o programa de Rio Verde, e quero participar do Pim de Rio do Carneiro. Beijos de luz. Regininha, que que é isso, hein, Regininha? Tu tá gastando a bala, hein? Cheio de camarão aí, Regininha. Sensacional. Olha o tamanho desse camarão, pai. Que que é isso? Dá tempo de mais um, ou não? Ó, boa tarde, Paulo. Ezequias de Porcelândia. Alô, Porcelândia! Distrito de Guapó. Eu e minha esposa, Vani, estamos assistindo você e seu amigo Carneiro. Meu povo, sem palavras pra você que mandou sua mensagem hoje, pra você que tirou um tempo, muito obrigado. A gente pode bater esse papo também nas redes sociais. Paulo Carneiro TV, vai lá no meu Instagram. Eu tô indo nessa, amanhã tô de volta, meio dia e meia, com o nosso Bande Cidade. Antes tem o Tel José e a Tandara com o Jogo Aberto Goiás. Tchau!